No segundo piso, passávamos lá bastante tempo, havia sessões de improviso, o pessoal ia para lá conviver. E a determinada altura fazia todo sentido juntarmos esforços, porque havia uma sintonia muito grande. Na altura juntávamos assim, às vezes nas manhãs de domingo, no Bloco 24, em Ramalde, em Casa do Fuso, e começámos a experimentar, a fazer músicas. A nossa força vem do povo, sou do sentimento, jogam jatos em espirais do conhecimento, os batadores espirituais vão abrir o terreno, galopamos mais veloz que o pensamento. Tempo de estado mental, porta fechada, declara aberta a sessão, descrita e encriptada. Ideias protam como água de uma fonte, verso para além das margens da linha do horizonte. Cinco passaportes deste para o outro mundo, apertem os chines, partimos dentro de um segundo. Reina a magia negra nesta terra do real, somos peritos em espionagem espiritual. Calmos com a força de um desastre natural, chuva torrencial, ciclones no vendaval. Somos uma espécie rara neste reino animal, na sociedade equivale a um baixo número percentual. Arquitetos no campo do audiovisual, diversos pragmáticos no ser conflitual. Desce o pedestal e foca ao essencial, independentemente a tua cláusula contratual. A nossa força vem do povo, sobre o sentimento, jogam os atos espirais de conhecimento. Os batalhos espirituais, vão abrir terreno, pelo plano mais veloz que o pensamento. Estação espacial, aterragem mental, a minha atividade cerebral é paranormal. Escrevemos na pele, antes que o tempo congelo. G.L.M. Descouro soterrado na neve, quinto anjo, da taça na mão. Imagino-me a derramar, julgamento em destruição. A grande tribulação, eu antefecho, a sobrevoar o campo dos escravos do desejo. Desci para ser escritor, a minha imaginação é um poço onde extrai o terror. Em peneno-me com tinta, traço linhas de dor. Do amor, ao veneno, do avenir, não o amor. Mais profundo que o sono profundo, um pensamento é um flash, um universo, um nanosegundo. O teu ritmo cardíaco está fora do tom. Reanimação do microfone ao teu coração. A nossa força vem do povo, sou do sentimento. Chorram jactos, espirais, o conhecimento. Os batadores do espírito voais vão abrir o terreno. Relotamos mais velozes que o pensamento. A nossa força vem do povo, sou do sentimento. Chorram jactos, espirais, o conhecimento. Os batadores do espírito voais vão abrir o terreno. Relotamos mais velozes que o pensamento. Fomos a fé inabalável como a sete maré. Voltamos sempre contra a corrente, não arretamos pé. RDC representa a raiva de Cristo. E estes vendilhões do templo nunca viram nada disto. Caminhamos por entre a grande tribulação. Até ouvires mil trompetas do armazdão. Corvos de mil vozes assombram esta canção. Mil corvos espelham a praga pela multidão. E estes verdes vão longe como aos pássaros da morte. Passo a passo, criamos um exército ainda mais forte. Não há nada de banal nestes sentimentos. A nossa obra é imortal através dos tempos. Reconhece os teus mestres, ainda vais a tempo. Escondes a emoção, vais arrepentar para dentro. Não me encontras na manifestação pacífica. Nas mãos de Deus sou uma arma de destruição massiva. A nossa força vem do povo, sou do sentimento. Jogam os ratos em espirais do conhecimento. Os batadores espirituais vão abrir terreno. Galopamos mais velozes que o pensamento. O exército do povo é forte como um titã. Para enfrentar face a face, leviatã. As batalhas que travamos são por um amanhã. Sem paraísos fiscais, nos ministros de Satã. Acedemos outras dimensões como um xamã. Acordamos multidões, a música é o talismã. Contra a grande ilusão das montras da ansiedade. Das gigantes catedrais do consumismo da cidade. Colapso económico é inevitável. A jarra foi quebrada, a peste é incontrolável. Cavaleiros do apocalipse avançam na esfera. Convertem mortos e vidros no exército da fera. Promovem guerra, separação e ganância. Trazemos paz, união, fim da ignorância. Por entre nuvens de fumo, ciclones e vagas. Os paladinos avançam à frente das massas. Tilema está de volta. E quando houver potência vocal na matíbula. Tilema está de volta. E quando houver potência vocal na matíbula. Palagra duro e perdura. Palagra duro e perdura. Tilema está de volta. Palagra duro e perdura na nossa tumba.